O seminário de gestores públicos reúne prefeitos cearenses para compartilhar experiências na administração O governador Eumano de Freitas participou da abertura com uma palestra magna destacando a importância da união entre prefeitos e estado na construção de um Ceará para todos Sempre é possível melhorar a gestão, sempre tem alguma coisa que pode ser aperfeiçoada Eu acho que o gestor, para um momento, tem tanta coisa para tocar na prefeitura, eu no governo do estado tantos projetos para serem realizados, é importante que em algum momento a gente possa parar para refletir ouvir outras experiências, trocar experiências, eu acho que a gente aprende, cresce e melhora nossas gestões Eumano de Freitas reforçou ainda a necessidade de investir em energias renováveis com foco na sustentabilidade e melhoria de renda para a população Na ocasião, ele também falou sobre o programa Ceará Sem Fome que será lançado oficialmente na próxima semana Não há sustentabilidade social em um povo que passa fome Não é possível nós pensarmos as mais belas ideias tecnológicas E conversar com uma população que não tem onde morar, que não tem o que comer, que não sabe quando vai comer Por isso nós estamos anunciando o dia 16 com os prefeitos, a campanha do Ceará Sem Fome Que nós vamos para aquelas famílias, mesmo as que recebem o Bolsa Família Quando eu pego o dinheiro do Bolsa Família e distribuo entre os entes da família E a renda deu baixa demais, essa família vai receber um cartão alimentação de 300 reais Que ela só pode comprar comida Entre os temas discutidos, esgotamento sanitário, gestão e financiamento em saúde, educação Melhorias de infraestrutura, segurança e também na primeira infância Temas que ajudarão os gestores a pensar em estratégias a fim de melhorar não só o desenvolvimento da cidade Como também o bem-estar da população A administração pública enfrenta desafios que são muito grandes O mundo que muda muito rápido, a legislação que muda muito rápido Então o gestor público que quer ir bem, ele precisa trocar experiências com os outros Essa troca de experiências, troca de ideias, representa verdadeiros atalhos para quem quer ir bem O presidente do Tribunal de Contas do Estado, Valdomiro Távora, destaca algumas iniciativas do TCE Que podem aproximar o órgão das prefeituras Uma delas, a interiorização do Tribunal de Contas O próprio TCE Duque aí do nosso Tribunal de Contas está agora no interior do Estado Capacitando, fazendo aquelas orientações E eu acho que o mais importante de tudo isso é o controle cidadão Acho que o cidadão hoje é até mais importante do que o próprio controle externo Porque ele pode fiscalizar, pode ajudar tanto ao Tribunal como ao Ministério Público Com todos os órgãos para que possamos fazer e fiscalizar cada vez mais a aplicação dos recursos públicos Com todos os órgãos para que possamos fazer e fiscalizar cada vez mais a aplicação dos recursos públicos